O Supremo Tribunal Federal tem que mudar e rápido. Não pode um grupo de 11 pessoas, indicadas por critérios políticos, dar as cartas sobre tudo no Brasil, mandar no Congresso, na Presidência da República e na vida de cada um. Esse não é o papel do Guardião da Constituição. Recentemente, o Ministro do Supremo declarou, sem vergonha alguma, que o Brasil vive um semi-presidencialismo e que o STF exerce o poder moderador, com uma inconstitucionalidade, porque isso não existe no Brasil. Enquanto isso, um outro ministro simplesmente proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, dando um salvo conduto para os criminosos mais covardes e violentos do Brasil. Isso quando não se valem de questões meramente técnicas para simplesmente descondenarem o maior corrupto que o Brasil já viu. E nós, a maioria trabalhadora, ordeira, massacrada pelo crime e pela corrupção, nós não sabemos nem se podemos reclamar das decisões absurdas, sob pena de sermos perseguidos por manifestar nossas opiniões. A democracia brasileira precisa do Supremo Tribunal Federal, mas de um STF equilibrado, um verdadeiro guardião da Constituição. Jamais um órgão absoluto, acima de tudo, de todos. E para mudar o STF, tem que mudar o Congresso. Vão trabalhar por isso em Brasília, para reformar o modelo de nomeação dos ministros, tempo de mandato e garantir que honrem suas verdadeiras atribuições. A balança da justiça, que hoje está pendendo para a esquerda, não pode mais pender para lado nenhum.